E para você que está em casa, já estamos de volta recebendo meu amigo Cleide Saldânia, rapaz, falando em amigo Cleide Saldânia, outra pessoa também que eu tenho admiração dos grandes profissionais, que eu acho que faz parte do seu ciclo de amizade, o doutor Roberto, né? Doutor Roberto andou mexendo com o meu sorriso. E no meu também, viu rapaz, graças a Deus, doutor Roberto, por coincidência, fotografei o casamento dele lá pelo Clássico, foi, e venho acompanhando ele desde a primeira neném, né? Ele já tem a segunda filha, a gente sempre está juntos e somos amigos mesmo, inclusive as noivas que fecharam o contrato com a gente. Ganham um sorriso, é? Tem um desconto bom lá com o doutor Roberto, viu? Eu estava até falando com o Fábio, rapaz, você anda sorrindo, como é que não anda, mano? Não é, rapaz, não é bom demais. Tem uns que rir para sorrir e tem medo que às vezes os dentes ficam, né? É, eu sei como é. Falando sendo, mas não, um negócio bem cuidado, bem trabalhado. E a atenção dele também com a gente, né? A gente manda um WhatsApp, doutor, acontece, não, pode vir aqui, ele mesmo que responde. E outra coisa, o cuidado que ele tem, pré e pós, né? Com certeza. Como é que está, não sei o que, faça isso, não use isso. Às vezes eu ligar, doutor, eu posso fazer algum tipo de, não, não, fica à vontade. O cara que diz isso, mostra que é um trabalho. Com certeza, e isso as noivas, né, como eu estou falando. A gente tem essa parceria e Ave Maria, tem muitos clientes satisfeitos. Isso aí com um sorriso bom na foto, né? Então, para a gente... Ah, eu tenho coisa, viu, Cleiton? A credibilidade do próprio profissional, às vezes está na simplicidade, na amizade. Certeza. É tanto que você tem doutor Roberto, tem trabalhos com Wesley também, né? Temos. Não é porque Wesley hoje é uma referência, não. Que outros fotógrafos têm competência para o trabalho. Mas é como você se dar com o seu... Eu não digo cliente, né? Cliente, eu acho que é uma palavra muito capitalista. Com um amigo, né? Com certeza. Porque quando você faz com um amigo, você faz para você, né? Isso. A gente fotografa o Yud, já tem um tempinho, através da Amileide, né? Que sempre ela é a minha amiga, pessoal, ela sempre que precisa, ela conta comigo. O Tirulipa também está com seis ou sete anos que a gente faz o trabalho para ele. E assim, vou na casa dele, me recebe super bem, é uma pessoa maravilhosa. Você não tem nenhum... Isso é gente boa mesmo. E tem outros produtos também, outros famosos aí que a gente faz, não estou lembrando. Mas interessante, né? Que por conta da empresa, o contato, né? Porque assim, fotografia, quem não tem olhar fotográfico, acho que todos os fotógrafos têm o mesmo clique. Sim, sim. Mas na verdade, na textura, na edição... O estilo também, né? Até na hora de bater a foto, pouca edição e mais qualidade. O estilo também é... Inclusive, tem um nosso cliente que está aqui, que eu me encontrei com ele, até ele falou uma verdade lá. Eu estava conversando ali com ele e ele disse assim, Cleiton, a sua foto já vem quase pronta, né? É o Gabriel, o Gabriel... A gente já vem quase pronta, né? Então assim, a gente tenta mexer o mínimo possível. Lógico que tem algumas pessoas que pedem a edição e tal, mas a gente tenta deixar ela pronta já... Já sai quase pronta para ir para o alvo, essas coisas. Cleiton, aquelas fotografias com paisagens... Eu posso até estar falando assim, mas você pode me corrigir. Aquelas paisagens mais antigas, aqueles caráter mais... O retrô chamado, né? Você também trabalha com essa temática, né? Sim, a gente tem... A gente tem, assim, o cliente que diz o que é que ele quer. Lógico que a gente tem a nossa qualidade, o nosso modelo de trabalho, a nossa filosofia, mas assim, o cliente Cleiton, eu quero assim... Eu vou trabalhar para você. Cleiton, eu quero que o meu trabalho seja parecido com esse aqui. A gente vai fazer o trabalho para você ficar satisfeito. Não trabalho para fotógrafo, não trabalho para... Cara, que legal. Eu trabalho para o meu cliente. O meu cliente que diz o que ele quer e a gente tenta satisfazer o mais altura possível, né? Para ele poder ter um resultado e voltar ao próximo ano. O que a gente... Assim, hoje eu tenho uma cartela de clientes muito boas, que já vem há muitos e muitos tempos, né? Assim, eu quero manter eles. Então, assim, eu sempre trabalho para eles voltarem ao próximo ano. É, eu acho que isso é o que aproxima do próximo ano, porque às vezes o valor investido na foto é mais sentimental do que... A gente trabalha com sonho, né, Fábio? Então, assim, não adianta... Eu vejo tanta gente que chega lá no meu escritório e, assim... Ontem mesmo eu atendi um cliente, eu estava fotografando uns 15 anos, aí chegou outra cliente e falou assim... Ó, eu tenho até medo, porque eu desse a minha filha aqui, que já estava... Já ia casar, não recebeu ainda, tá entendendo? Então, assim, o cuidado em entregar o material, né, o cuidado em a gente poder atender não só na festa, o pós-festa também é muito importante. Eu acho que isso, esse trabalho de cuidado, né, porque até mesmo, bicho, as redes sociais hoje é uma ferramenta de um impulso muito grande. Certeza. Tanto ela levanta, como ela derruba, né? Interessante que o poder destrutivo, entre aspas, né... É maior. É mais rápido. Com certeza. E... É uma chave abaixo da raiz, né, bicho? Você demora, por exemplo, eu tenho 17 anos de trabalho com isso, né, Bairro Vento, né? Começou com Redback. É, como eu estou dizendo, eu estudava. Não, mas eu tenho 32 anos. Então, assim, a gente comecei com 16, né, trabalhei 13, tenho 5 sozinho, né, então, assim, pouco mais de 17 aí no mercado. E, assim, você constrói um nome, né, mas para ele cair, só basta... É verdade. É, e isso até o Clássio falava, né, quanto mais alto você está, mais visto você é. Então, você tem que ter cuidado em relação a isso, é, saber atender o cliente, que hoje para mim é um que eu priorizo mais. Não fazer o evento e tal, mas o pós-fest também, a gente dá atenção, tentar resolver o problema, né, assim, caso ele aconteça. E é isso, eu acho que trabalhando assim a gente vai longe. O nome surgiu por necessidade de trabalhar o nome Fortalezer, o profissional que você é, ou foi aquele, cara, vamos botar o que der, deu? É, assim, como eu já tinha um Facebook, então eu... Ah, legal. Eu criei a identidade Cleiton Saldan, então, assim, eu só fiz acrescentar fotografias por muitas pessoas não me conhecerem já, né. Então, assim, e como tipo de exemplo, o meu primo tem o nome Magno Saldan Fotografias, Clássio Albuquerque Fotografias, e, assim, eu peguei e segui os homens, né, os homens são... Tem que seguir o que a gente acha que é o correto, né. Então, eu coloquei meu nome e, graças a Deus, vem dando certo, estou muito feliz. Então, não tenho que... Cara, uma das coisas, assim, tu falando em felicidade, eu vejo a questão de planejamento de fotografia, eu analisando alguns trabalhos, tema, antes da gente bater um papo, a questão de ambientes, né, às vezes as pessoas não estão muito preparadas para o clima, você está aqui, ai, vai ser sol, tal, de repente, pá, uma chuvazinha, e você consegue trazer da natureza... A gente está preparado para isso, né, com certeza. Porque tem gente que se aparrora logo, né, e vocês da própria natureza e transformam... Às vezes a gente sai fazer, e está nublado, e aí, como é que vai fazer, né, então a gente pega aquele nublado para ajudar, em vez de atrapalhar, né, então a gente faz umas fotos mais bem legais, e se chover, melhor ainda, a gente faz na chuva também, então... E quando você chega assim e pergunta para Deus, rapaz, eu estou sendo a pessoa, será que eu estou sendo a pessoa certa para dar essa resposta lúdica para as pessoas? Já chegou esse momento? Já, já, Deus abençoa e, assim, grandemente, né, nossa vida, ele não tem... A gente não é nada sem Deus, né? É verdade, é verdade. Então, assim, agradecer a Deus todos os dias, por tudo que ele vem fazendo comigo, as oportunidades, Deus é maravilhoso, né, e, assim, agradecer meus filhos que... Ah, Maria, todo dia eu acordo por eles. Você está na fotografia também? Não, são pequenininhos ainda. O Roberto, que tem oito anos, disse que já quer ser fotógrafo, né, já é... E ele pega a máquina, né, assim, quando eu estou... E tem a Mariana também, que tem um aninho e quatro meses, são meus amores aí. E tudo isso eu acordo todo dia por eles. Os olhos do cara chegam e brilham. É, 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 para você que tem amor pela sua família. Eu sou chorando. Para você que tem amor pelo que faz, o negócio é você fazer por amor. Os ganhos secundários vêm por consequência. Não sai daí não, daqui a pouco, nosso amigo Cleide está de volta. Conheça o Salão Edivan Rocha Cabeleireira. Com ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edivan Rocha. Destrute de momentos agradáveis e inesquecíveis, como o dia das noivas e dia de festas. Terapia capilar, spa nos pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação de sexo. Edivan Rocha Cabeleireiro. A sua beleza em boas mãos.